A Subcomissão Especial de Crimes e Penas da Câmara dos Deputados recebeu hoje duas pesquisas elaboradas pelo Ministério da Justiça para auxiliar nos trabalhos sobre a reforma do Código Penal. O objetivo é discutir a modernização e resgatar a proporcionalidade das penas previstas na legislação brasileira. O furto de uma mercadoria numa loja pode condenar o autor a uma pena de 1 a 4 anos de reclusão mais multa. Se for a primeira vez que o réu comete um crime e o objeto furtado for de pequeno valor, o juiz pode diminuir a pena ou mesmo aplicar somente a multa. Os tribunais do país têm aplicado penas alternativas quando consideram que o crime praticado não é muito grave. Isso é o que, em direito, se chama princípio da insignificância. Segundo a jurisprudência do STJ e do Supremo, não se mede exclusivamente o valor econômico do bem para que se aplique o princípio da insignificância. É preciso também que se observe outros requisitos. Exemplo, até uma decisão do STJ. Três pessoas cerraram as grades de um parque, aqui mesmo em Brasília, e levaram os canos e venderam. Esses canos foram avaliados em R$ 100. Então, se nós analisarmos exclusivamente o valor econômico, eu diria que se aplicaria na espécie o princípio da insignificância. Entretanto, o tribunal concluiu que, neste caso, havia um alto grau de reprovabilidade da conduta e periculosidade dos agentes. Um estudo apoiado pelo Ministério da Justiça analisou como o Supremo Tribunal Federal aplicou o princípio da insignificância em diferentes casos. A pesquisa realizada pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo concluiu que o STF tem aplicado este princípio com mais frequência desde 2004. Mas quem comete crimes econômicos, como contrabando, peculato ou sonegação de impostos, tem mais acesso ao benefício do que quem praticou um furto ou roubo. Quando o bem, objeto do crime econômico, é o tributo, há concessão do princípio da insignificância em 97% dos casos. Outra pesquisa, também apoiada pelo Ministério da Justiça, analisou as propostas de mudança na legislação penal apresentadas no Congresso entre 1988 e 2006. O estudo queria saber o que motivou as propostas. Uma das conclusões foi a de que as mudanças pontuais na lei acabaram criando o princípio da desproporção. O exemplo clássico é aquele exemplo do artigo 273 do Código Penal, que é a falsificação de remédio ou de cosméticos, que gerou uma pena superior até mesmo ao homicídio consumado. As pesquisas foram apresentadas hoje à Comissão da Câmara, que estuda mudanças no Código Penal. A ideia é contribuir com o trabalho dos deputados, que pretendem apresentar ainda este ano uma proposta de alteração nas leis penais. O deputado Alessandro Molon, relator da comissão, explica alguns pontos que devem ser alterados na legislação. Nós queremos começar por aquilo que é básico e que é consensual, ou seja, que o Código Penal tem desproporções que têm que ser corrigidas para que os juízes, ao aplicar as penas, possam fazer justiça, punindo duramente os crimes graves e menos duramente os crimes mais leves.